Gatinha assanhada DJ aumenta o som e bota pra fritar Que ela já tá louca, louca pra dançar DJ aumenta o som e deixa acontecer Tô curtindo o parado, vendo ela mexer E tá perdendo a linha, descendo na balada Com dedinho na boca, ela tá pirada Tô perdendo a linha, descendo na balada Com dedinho na boca, ela tá pirada Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer DJ aumenta o som e bota pra fritar Que ela já tá louca, louca pra dançar DJ aumenta o som e deixa acontecer Tô curtindo o parado, vendo ela mexer E tá perdendo a linha, descendo na balada Com dedinho na boca, ela tá pirada Tá perdendo a linha, descendo na balada Com dedinho na boca, ela tá pirada Tá perdendo a linha, descendo na balada